A parceria entre o IOS e a Unisuan iniciou em 2012. Estamos completando 3 anos este ano. A importância da Unisuan receber esse parceiro aqui em Bom Sucesso, em uma de suas unidades, é a inserção dos jovens do entorno no mercado de trabalho. É difícil para o jovem inserido numa comunidade, numa comunidade carente, em favela, conseguir oportunidades para capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. A Unisuan, por ser uma instituição educacional, que já existe há mais de 40 anos no mercado, e tem em sua missão a responsabilidade de desenvolver o meio em que está inserido, e o jovem, e o homem. Então, essa importância do profissionalismo e da inserção profissional já vem da instituição, e junto com esse parceiro, houve a possibilidade de potencializar as ações que são realizadas. A instituição desenvolve diversos projetos em todas as áreas que ela atua, desde saúde, as sociais aplicadas, educação, engenharia, licenciaturas, e o estabelecimento da parceria com o IOS só veio a fortalecer todas essas ações que são desenvolvidas. Uma instituição de ensino, ela tem que trabalhar por meio de um tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão, e a importância dessa indissociabilidade, trabalhar os três juntos de forma integrada. Com a parceria do IOS, nós conseguimos mostrar também para os nossos alunos a importância de pôr em prática o que eles estão vendo em sala de aula, estender o conhecimento que eles estão tendo em sala de aula. Então, além da oportunidade de sessão de espaço, do projeto ocorrer dentro das instalações da instituição, auditório, laboratório e sala de aula, nós também desenvolvemos algumas ações em parceria, algumas ações em conjunto, como o voluntariado. Os jovens que participam do projeto, eles precisam desenvolver algumas ações de voluntariado. E a UOS só tem uma coordenação específica para essa área, em que essa coordenação consegue instrumentalizar o jovem para que ele possa atuar de forma correta. Um trabalho voluntário também tem que ser um trabalho responsável, um trabalho ético e um trabalho sério. Então, por meio dessa coordenação, nós também apoiamos o trabalho do IOS, o trabalho deste projeto. Então, essa coordenação, ela verificou o local onde esses jovens poderiam atuar, fez a mediação junto à pessoa responsável, além de fazer uma palestra específica para eles. Então, teve todo um processo de preparação, de mediação e de execução das atividades. Além desse processo do voluntariado, também desenvolvemos algumas palestras sobre perfil profissional, sobre como se comportar no mercado de trabalho. Então, de acordo com a necessidade do parceiro, a gente também está atuando em conjunto. Então, além da questão da estrutura, o mais importante para a instituição de ensino é poder estender o seu conhecimento, poder ir a campo, poder ir além dos muros da universidade. Esse é um grande desafio que as universidades têm e a Uniswom, por meio dos seus projetos, das suas parcerias, consegue colocar isso em prática. Então, vamos lá.